Seja bem-vindo ao canal Quinta Marcha. Meu nome é Walter Júnior e hoje nós vamos para a terceira e última parte da história da Envemo. É o Quinta Marcha ajudando a preservar a história da indústria automotiva brasileira. Roda a vinheta. Nos primeiros capítulos da história da Envemo, vimos sua origem e o início de suas atividades com os kits mecânicos para motores Volkswagen, os Opala E e Caravan E, os Chevette Envemo e Chevette Minuano, o lançamento do Envemo Super 90 e do Envemo Super 90 Cabriolet, a picape Chevrolet C10 El Passo, os kits Envemo Biarritz e a criação de um jipe militar, até a empresa ser comprada pela Engesa em 1983. A Engesa Engenheiros Especializados S.A. foi fundada em 1958 em São Paulo e atuava inicialmente como fabricante de equipamentos para prospecção, produção e refino de petróleo, liderada por José Luiz Itaker Ribeiro e um grupo de engenheiros recém-formados e se destacou na década de 80 entre os maiores exportadores mundiais de material militar e nos diversos sistemas de tração 4x4 para inúmeros modelos de veículos. Sob a administração da Engesa, nos anos 80, a Envemo adquiriu um novo ritmo. Os acessórios tiveram uma história paralela ao automóvel nessa época. Eles sempre contaram a história de como os carros mantinham a originalidade de fábrica e passavam a ter a personalidade dos donos, transformando o carro em sinônimo de perfil do proprietário. O primeiro lançamento foi o Monza Plus, em 1983, com alteração estética, com nova grade subdividida em V, inspirada no Pontiac J2000, quatro faróis retangulares, spoiler, aerofólio de borracha, saias laterais, calotas de alumínio e o melhor acabamento interior. O lançamento seguinte foi a picape Chevy 500 Super, que recebeu personalização com quebra-mato, Santo Antônio, pneu estepe e galão para combustível montados na tampa da caçamba, além de painel decorativo no para-brisa traseiro e faixas adesivas. Além dos carros Chevrolet, modelos Volkswagen também foram contemplados com as personalizações em vemo. A Saveiro Cidade Campo vinha acompanhada dos mesmos elementos da picape Chevy 500 Super, além de nova grade com faróis retangulares duplos, recebeu quebra-mato, Santo Antônio, pneu estepe e o galão para combustível montados na tampa da caçamba, o painel decorativo no para-brisa traseiro e faixas adesivas. Para os veículos utilitários, incluindo caminhões, também foram pensados acessórios em kits ou parciais a partir de 1983, como as novas frentes para as picapes médias Chevrolet, com novos para-choques, grade, faróis duplos retangulares e capô, além dos demais acessórios das picapes Chevrolet C10 Plus. Os kits carga pesada, para caminhões Mercedes-Benz, compostos por spoiler, parasol, nova grade de fibra de vidro, quebra-mato, cano de descarga vertical e pintura metálica com adesivos decorativos. No começo dos anos 80, surgia no Brasil um então novo nicho de mercado, o dos Bajas Buggy. O Baja Buggy era um modelo convertido para uso em off-road, baseado no Volkswagen Fusca, adaptado para andar por terrenos acidentados, sendo usado em trilhas leves e até mesmo em competições, embora não tivesse tração nas quatro rodas. Em 1984, a Invemo ingressou nesse mercado, lançando um conjunto de 17 peças para transformação de Volkswagen Fuscas. Esse kit podia ser aplicado em carros de qualquer ano e mecânica, parcial ou totalmente. Também em 1984, foi colocado à venda mais um kit de fibra para o Chevrolet Chevette, com grade, para-choques, aerofólio e faixas laterais, além de rodas esportivas, placa refletiva entre as lanternas traseiras e cano de descarga com duplo bocal cromado. Ainda em 1984, também foi lançada uma versão conversível do Chevrolet Monza, chamada de Tropical ou Tropical Plus, construído a partir da versão sedã, com duas portas, podendo manter o estilo original Chevrolet ou a dianteira do Monza Plus, e poderia ser feita tanto em um carro zero quilômetro, como em um carro usado. A transformação começava com a retirada completa de todo o revestimento interno, bem como alguns componentes externos, como para-brisa, lanternas e faróis. Em seguida, era feita uma estrutura de caixa sem tampa para o início do reforço da estrutura monobloco, unindo as laterais do carro e passando por baixo das portas, com o ponto mais reforçado a trás do banco traseiro, que precisou ser reduzido para a formação de um vão onde se alojava a capota quando recolhida. Dois turbos em formato de V invertido se uniam aos reforços embutidos abaixo das portas. Tudo isso era feito antes do corte da capota para evitar qualquer deslocamento no conjunto e garantir a qualidade do projeto. Na mecânica, nada era alterado. No salão do automóvel de 1984, foi a vez do lançamento da versão Station Wagon do Chevrolet Monza 3 volumes, denominada Camping, disponível com duas ou quatro portas. A transformação começava da mesma forma do conversível, com o esvaziamento de seu interior. Em seguida, o teto era recortado junto às colunas traseiras, para a montagem das novas laterais e do novo teto, além dos reforços estruturais. Depois dessa estrutura soldada à carroceria, era montada a tampa traseira, que era feita em fibra de vidro. Outro nicho de mercado que surgiu em meados da década de 80 foi o mercado de picapes transformadas. Em maio de 1985, a Envemo lançou suas primeiras picapes cabines dupla, com cinco diferentes carrocerias, para a então recém-renovada linha de comerciais leves da Chevrolet, além da Stepside, também adaptada ao novo modelo. Eram os modelos Junior, Senior, Blazer, Master e Conversível, todas elas equipadas com grade especial, quatro faróis, dois ou três bancos individuais na frente e piso rebaixado traseiro. O modelo Junior tinha a cabine estendida, com espaço para bagagem e dois bancos laterais dobráveis atrás dos assentos dianteiros. O modelo Senior era a cabine dupla tradicional, com seis lugares e opção de janelas panorâmicas. Os modelos Blazer e Master eram duas Station Wagons, a primeira com chassi encurtado em 25 centímetros e cinco lugares, a segunda com chassi normal ou longo, duas ou quatro portas e capacidade para até nove passageiros. A picape conversível, por fim, última versão lançada, era na realidade um modelo Blazer no qual a capota de fibra podia ser removida, virando um conversível, com uma barra tipo targa opcional, com faróis suplementares, para ser montada após a retirada da capota. Todos os modelos podiam ser equipados com uma extensa lista de acessórios que ultrapassava 40 itens. A partir de 1986, a Envemo também passou a trabalhar com picapes Ford, transformando-as também em cabines dupla. No Salão do Automóvel de 1988, a Envemo apresentou o primeiro veículo completo de sua fabricação e comercializado com sua própria marca, o utilitário Envemo Camper, precursor da moda dos veículos SUV no Brasil, baseado no Jeep Cherokee, que passou a ser produzido juntamente com os kits de acessórios e a transformação de picapes. O Envemo Camper passou a ser vendido a partir de 1990 e utilizava o chassi do Jeep Angers A4, com distância entre eixos aumentada. A proposta era de ser um tipo diferente de Jeep que combinava requintes urbanos, como bancos de couro, com recursos de off-road, como a tração 4x4. Ele vinha com carroceria de fibra de vidro, com três portas e cinco lugares, sobre o chassi em Geza, com desenho quadrado, estilo SUVs americanos, tampa traseira em teriça com abertura a partir do para-choque e utilizava peças de diversos carros nacionais, como lanternas traseiras do Chevrolet Chevette e faróis e setas na frente do Fiat Uno. Vinha com grade dianteira envolvendo faróis e setas, faróis auxiliares com proteção metálica, para-choques envolventes com proteção de borracha e rodas de 16 polegadas cromadas. Internamente, vinha com painel e volante da linha Opala, além de bancos reclináveis na frente e rebatíveis atrás, estofamento de couro e diversos acessórios, incluindo vidros e retrovisores elétricos. O Invemo Camper tinha versões com tração 4x2 e 4x4, utilizando o motor 2.5 do Chevrolet Opala a álcool ou gasolina, com 2.470 cm³, que gerava 82 cv e 17,1 kgfm de torque quando movido a gasolina, e 88 cv e 19,4 kgfm de torque quando movido a álcool, medidas brutas, alimentado por um carburador de corpo simples, aliado à caixa de cinco marchas da picape Chevrolet D20, com a primeira marcha reduzida, sendo esta para uso exclusivo no fora de estrada. Tinha tração 4x4 de acionamento na roda, opcionalmente apenas traseira, com quatro marchas, freios a disco na frente e direção hidráulica. Tinha a suspensão dianteira e traseira do Ingeza 4, que atendia às rígidas exigências militares, com molas helicoidais, braços longitudinais, barra transversal do tipo panhar e amortecedores hidráulicos de duplação. Media 4,15 m de comprimento, 1,79 m de largura, 1,73 m de altura, com uma distância entre eixos de 2,47 m e altura livre do solo de 25 cm. No primeiro semestre de 1991, o Invemo Camper passou a contar com a opção de motor Chevrolet 4.1, com 4.092 cm³, seis cilindros, de 121 cv e 29 kgfm de torque, permitindo a instalação de ar-condicionado que passou a ser opcional, comodidade até então não oferecida pela potência insuficiente do motor Chevrolet 2.5, com um acréscimo de 90 kgfm em seu peso total e recebeu um emblema 4.1s na tampa traseira. Em 1992, foi a vez da introdução da motorização diesel com o motor Maximum S4 de 4 cilindros em linha, 4.0, com 3.990 cm³, com injeção direta que gerava 92 cv e 28,1 kgfm de torque brutos. Em meados de 1993, foi lançado o Invemo Camper com quatro portas, um pouco mais longo e largo do que os anteriores. Visualmente, recebeu nova grade, com conjunto óptico Chevrolet de formato trapezoidal, eliminação de parte dos vincos laterais, tampa traseira mais larga, adaptando-se às novas lanternas verticais, para-choque na cor da carroceria, novo painel e acabamento interior renovado. O carro recebeu novos freios e o antigo motor de quatro cilindros foi substituído pela unidade de 2 litros com injeção eletrônica e 116 cv que equipava o Chevrolet Monza. Dentre os novos opcionais estavam o vidro térmico traseiro e a coluna de direção regulável. Essas alterações foram estendidas também aos outros modelos da linha. Visando racionalizar e aumentar a produção do Invemo Camper, a Invemo chegou a adquirir instalações industriais em Manaus, mas o esforço foi em vão. Apesar da seriedade técnica e da qualidade de seus produtos, a empresa vinha atravessando um período turbulento. O país passava por maus momentos, abalado pelo choque econômico do governo Collor. Com a abertura das importações, no início dos anos 90, a empresa passou a ter grandes problemas financeiros, pois os carros importados, de igual ou superior qualidade, passaram a ser vendidos a preços mais baixos, refletindo nas vendas de seus modelos. A Ingeza, controladora da Invemo, requereu concordata em março de 1990, motivada pela administração temerária e pela retração de seus negócios internacionais. A invasão dos automóveis importados, iniciada logo a seguir, atingiu frontalmente o Invemo Camper, produto no qual a Invemo mais investira e onde depositava as maiores esperanças. Em breve período, mais de 10 marcas estrangeiras invadiram o mercado brasileiro de utilitários de luxo, disputando espaço com o Invemo Camper, onde este era o co-representante nacional. Projetos em curso tiveram que ser abandonados, tais como o Jeep Hunter, alternativa mais barata ou o Ingeza 4. Dotado de mecânica Volkswagen Gol, tração 4x4, suspensão independente nas quatro rodas, freios a disco na frente e carroceria metálica, seu protótipo inacabado foi repassado à FEI, Faculdade de Engenharia Industrial de São Bernardo do Campo, e concluído pelos alunos em 1993. O Invemo Camper sempre se destacou no universo off-road e, ainda nos dias de hoje, é bastante utilizado em passeios e trilhas, com diversos níveis de preparação de acessórios e mecânica. A Invemo também fornecia veículos utilitários, implementados como viatura de resgate sobre picape Chevrolet, um veículo para médico de socorro totalmente equipado, projetado para servir ao corpo de bombeiros e também chegou a ser viatura de polícia. Uma curiosidade sobre esse modelo é que o merchandising para promovê-lo na época de seu lançamento foi feito através da novela Rainha da Sucata, sucesso em 1990 na TV Globo, onde a personagem Maria do Carmo financiava um projeto de fabricação de um carro que, na verdade, era o Invemo Camper. O Invemo Camper também participou das gravações da minissérie Queridos Amigos, de 2008. Outra curiosidade foi que a Jamanta Comando Eletrônico, brinquedo da marca Estrela dos anos 80, dentre os carros que eram transportados na Segonha, tinha um Chevette Invemo. Em outubro de 1993, a falência da Ingeza foi decretada. A Invemo ainda teve alguns meses de sobrevida, até que, no final de 1994, encerrou a produção, entregando as últimas unidades do Invemo Camper. Por fim, em 1995, a Invemo pediu falência, entrando para a história da nossa indústria automotiva brasileira, com uma rica e importante participação no cenário nacional. Aqui finaliza a história da Invemo. Não deixe de se inscrever no canal e acompanhar as nossas redes sociais. Na semana que vem eu volto com uma nova história. Até lá! Tchau! Tchau!